Nove anos. Nasceu e vive em Setúbal. Não tem namorado, mas gosta de uma pessoa. Não diz é quem é. É do signo virgem. Tem um irmão, o Lugero. Gostava de ser educadora de infância, médica e principalmente cantora. Está no quinto ano. Adora cantar, brincar com bebês, animais, ver televisão e estudar. Detesta favas. Os ídolos são os Muffets, Dulce Pontes, Adelaide Ferreira e Sara Tavares. Gosta de natação e ginástica, mas pratica dança de jazz. É do Benfica. É inevitável que eu diga que... Todos são principais, mas aqueles que eu conheço para mim são... Um golfinho veio chorar, junto à praia, onde eu brincava. Abracei-o sem pensar, só para lhe perguntar... Porquê que lhe chorava? Chorava. A resposta pude ver, no olhar cheio de tristeza. Eu fiquei triste também, pois senti que anda alguém a matar a natureza. Porquê? 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 Deixar o azul do mar? Eu quero ter uma resposta sem ganhos. Porquê? 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 Já não ficam sozinhos. Sozinhos. Levorhei o mar, fui ver. O porquê desta tristeza. O porquê? É isso mesmo. Eu quero ter uma coisa... Obrigado.